Fogo Morto, de José Lins do Rego, esse é o capítulo 2, da terceira parte, quarto vídeo. Só anotar aqui que eu fiz uma anotação errada. Quarto vídeo. Amaro, depois da sua... Ah não, na conversa que tivera com o compadre Amaro, depois da sua volta da capital, dera-lhe a segurança de que ele não sairia do engenho. É, meu compadre, daqui eu não saio vivo. Há quem possa mais do que o velho Lula. Dona Sinhar havia voltado para casa e tudo parecia ali na melhor paz. Os porcos do chiqueiro, as galinhas, os pés de bogari, o cardeiro da estrada, as cajazeiras, bode manso, tudo na casa de seu compadre, parecia mais seguro do que dantes. Se não fosse a doença da menina, tudo estaria muito bem. Viu que o compadre confiava nele. Não era compadre de um camumbembe qualquer. Era seu eleitor. Seria respeitado pelos grandes. E o Lula de Holanda, compadre, está malucando? Lá isso não sei, compadre. Mas que eu fico, não tenha dúvida. O velho pensava que me fazia correr com três gritos. Não sou mosca não, sou homem para aguentar repuxo. Dona Sinhar apareceu para perguntar pela amiga. Vai bem, minha comadre. Adriana anda agora de dentes arreganhados por causa do filho. O menino escreveu para mandar notícias. Vem por aí qualquer dia desses. Está de patente na marinha e até pensa em levar a gente para o rio. A velha, se quiser ir, que vá. Daqui eu não saio. Não corro da luta. É importante você saber, lembre-se que nós estamos aqui no começo do século XX. E lembre-se que Brasília vai ser construída lá em 1960. Se eu não me engano, efetivamente, o poder ser totalmente transferido para Brasília vai acontecer só nos anos 70. Então, quando ele fala de o rio, e lembre-se que o coronel Rego Barros mandou um telegrama dele do rio, a gente está falando da capital. Daqui eu não saio. Não corro da luta. Eu, se fosse o compadre, iria com o rapaz. Isto aqui só mesmo para quem não pode sair. Se tivesse um filho, já tinha voado desse calcanhar de Judas. Ao falar num filho, o mestre como que voltou a si. De repente, uma ideia passou-lhe pela cabeça e mudou de conversa. O velho Vitorino parou um instante de falar e a casa ficou em silêncio. Só o bode berrava no quintal. O bicho está com fome. Ó, passarinho! O negro chegou-se para perto. Bom dia, capitão Vitorino. Bom dia. Capitão, não tem um cigarrinho daquele do outro dia? Não tem um cigarro para vagabundo? Credo, que homem brabo. Vai dar milho ao bode, passarinho. Já voou, seu mestre. Capitão, um cigarrinho para o negro. Toma lá! E sacudiu um meio maço de cigarro no chão. Lembre-se que sacudir pode ser atirar, né? E voltando para o mestre. Quando estiver na capital, o doutor Lima Filho me deu uma... Não, desculpe. Quando estive na capital, o doutor Lima Filho me deu uma caixa de charutos. Que charutos, meu compadre? Vinha eu fumando um no trem e um besta de Itabaiana, um tal de Menezes, me perguntou se era de Cuba. O carro ficou cheio de fumaça, cheirando que só frasco de extrato. Eu disse ao tal, olha rapaz, fumo porque posso. Tenho amigo na praça. Esta gente ainda vai ver o estouro que o Capitão Vitorino dá na política. E o Tenente Maurício, compadre? Não me fale desse cachorro. Na capital eu soube que ele é a pessoa do presidente. Mas que se dane. Comigo, ele viu que homem é homem mesmo. O José Paulino anda de rabo entre as pernas com medo desse Furriel. Não me assusta. Furriel é um cargo antigo, quer dizer, uma posição antiga no exército, que seria depois de cabo, antes de sargento. Mais antigamente ainda, Furriel era a pessoa responsável pela forragem dos cavalos. Por isso o Furriel, você pensava pela alimentação dos cavalos. Bom, só por curiosidade, eu sei que isso varia de exército para exército, de país para país, de tempo para tempo, e eu não estou longe de ter essas especialidades. Mas eu trouxe aqui a hierarquia, pelo menos uma hierarquia simplificada, né? Eu excluí algumas coisas para a gente meio que localizar, né? Então, o Maurício é um Tenente e o Vitorino está chamando ele de Furriel. Então, quanto que ele está baixando o cara, né? E aí, é claro, uma outra pergunta. Será que ele também está chamando o cara de mero tratador de cavalos, né? Então, a gente tem o Soldado, o Cabo, posição que não existe mais, o Furriel. Depois a gente tem o Sargento. E aí, quando a gente fala o Sargento, aí a gente tem primeiro, segundo, terceiro Sargento. Depois o Subtenente, o Tenente, o Capitão, o Major, o Tenente-Coronel, o Coronel e aí o General, né? Uma ignorância que eu confesso para você, se você tiver algum artigo ou algum site para me indicar, é que para mim não está totalmente claro esse uso de patentes pelos personagens. A gente vê isso bem comumente em vários livros da literatura brasileira, né? Jorge Amado, você vê isso. Em vários lugares você vê isso. Que essas pessoas que, né, eles têm patente, como o Vitorino, parece que ele tem patente, ele comprou a patente. E aí, por exemplo, lembre-se que o José Paulino quis oferecer para o Lula uma patente também, né? Então, a gente sabe que é algo negociável. Isso, é claro, a gente consegue ver pelos livros. Não é necessariamente somente aquela pessoa que faz carreira no exército, né? Tem que ir e subir no exército como a gente esperaria hoje em dia. Então, é claro, a gente tem esse conhecimento, mas para mim ainda é muito vago. Então, é uma coisa que seria interessante pesquisar um pouquinho mais sobre. Então, se você tiver alguma dica, por gentileza. Então, vamos lá. Então, o José Paulino anda de rabo entre as pernas com medo desse furriel. Não me assusta. Ouviu-se a campainha do Cabriolet. Ah, só mais uma coisa sobre essa história de patente. É claro que muita das patentes aqui é por mera consideração, né? Então, se você é o senhor do engenho, você é um grande coronel, né? Então, novamente, essa história é por consideração. Aí tem alguma coisa como assim, o Vitorino falou que comprou a patente. Então, deixar mais claro tudo isso seria interessante. Ouviu-se a campainha do Cabriolet. Lá vem o rei de sabugo de milho, disse Vitorino. O Cabriolet passou as carreiras pela porta do mestre. Os cavalos magros davam tudo no chicote do boleiro. A família do Santa Fé ia para o mês de maio do Pilar. Aquele lezeira pensa que pode comigo. José Paulino tem nove engenhos, tudo corrente e moente, e me respeita. Avalie essa gangorra do Santa Fé. Cuidado aqui, gangorra não é aquele brinquedo, né? Não é isso. Não está dizendo que o Santa Fé... Porque a gente poderia interpretar assim. Bom, não é o brinquedo, mas a gente tem o sentido figurado, o gangorra emocional, por exemplo, né? Então o Santa Fé às vezes está bem, às vezes não está bem. Não acho que seja esse também o caso. Gangorra é principalmente para o norte. Eu acho que aqui no sul não é usado. É um engenho de madeira usado por pequenos lavradores para produzir rapadura. Então você é um lavrador, tem uma chacrinha ali. Aí você tem um engenhozinho de madeira só para fazer rapadura. Nada mais do que isso. Então se até o José Paulino com todos os engenhos dele me respeita, Avalie essa gangorra do Santa Fé. Ainda se ouviam as campainhas sonoras na paz da tarde tristonha. Calaram-se os dois. Dona Cinhá tangia as galinhas para o poleiro E os cachorros do velho Lucindo latiam como se estivessem acuando uma taça. Essa tarde, meu compadre... Não, está tarde, meu compadre. Ainda tenho que ir falar com o doutor Samuel sobre o negócio de política. O Augusto do Oiteiro me prometeu votação cerrada no coronel Rego Barros. E se lhe acontecer alguma coisa aqui, mande-me chamar. O Lula de Holanda está acuado. Ele bem sabe o meu peso. Para onde Vitorino Carneiro da Cunha pende, a coisa vira. Esses ditos do Vitorino são fantásticos. Então imagine um bote, um barco. Olha lá. Para onde Vitorino Carneiro da Cunha pende, a coisa vira. Está certo, compadre. E o rapaz quando chega? Não sei nada. Isso é com a velha. Mas chegando, bate logo aqui para tomar a bênção do padrinho. Boa tarde, comadre Sinhar. A velha apareceu na janela para se despedir de Vitorino. Boa tarde, compadre. Diga, comadre, que estou esperando a visita prometida. Tem notícia da menina? A velha encolheu-se como se tivesse recebido um golpe de ar. E quase que não respondeu ao capitão. Notícia nenhuma, compadre. Na casa do mestre José Amaro, a noite chegava cobrindo tudo de escuridão. A saparia chorava na lagoa. O rio tinha descido com água nova. O cheiro da sola era muito ativo na sala cheia de troços. Ninguém falava. José Passarinho, sentado por debaixo da pitombeira, cantava baixo. O engenho de maçangana, há três anos que não mói. Ainda ontem plantei cana, há três anos que não mói. O mestre sentia-se como se estivesse com toda a saúde. A velha, para o seu lado, não falava com ele. Desde que chegara da casa da comadre, que só fazia cuidar das coisas da casa. Era como se ele não vivesse. Mas a vida voltava para o mestre. Agora estava seguro de que não sairia mais de sua casa. Lá, para as nove horas, ouviu as campainhas do cabriolet que voltava do Pilar. O toque encheu a noite de uma música macia. Até de longe ainda se ouvia o cabriolet na corrida para o Santa Fé. O engenho de maçangana, há três anos que não moía. Não era verdade. Lá estava, senhor de engenho de força, tocando tudo para a frente. Todos moíam. O Santa Fé não parara uma safra sequer. Todos viviam. Só lá para as bandas de Itambé tinham parado o comissário e o várzea de cinza. O Santa Fé moía. Moía pouco. Mas bestas rodavam as almanjarras para os poucos pães de açúcar. Estava vivo. O coronel Lula não tinha força para botá-lo para fora. Bem que Elípio dissera, mestre, fique, não saia da casa. O compadre Vitorino imaginava que era por sua causa. Pensava que era ele que fizera medo ao coronel Lula. Havia uma força maior que as dos senhores de engenho. O sono não lhe chegava. Era mais forte que a vontade do velho Lula. O que poderia ele fazer contra uma ordem do capitão Antônio Silvino não tinha mais nada na vida. Não tinha filho, não tinha mulher, mas ficaria ali. Ficaria na terra que o seu pai plantara que devia ser sua. Reparem aqui que a situação do mestre José Amaro é quase que idêntica à situação do Lula. Em relação, é claro, ao capitão Antônio Silvino. Tanto a situação como a atitude. O capitão Antônio Silvino pode chegar ali e fazer uma tragédia no Santa Fé. E qual que é a postura do Lula? Daqui eu não saio. Daqui eu não saio nem morto. E o José Amaro está assim também. É importante mostrar isso para novamente não cair naquele discurso fácil. Que esse livro é sobre a opressão dos poderosos. Isso existe, mas o livro não acredita que seja sobre isso. E aí você me pergunta sobre o que é o livro. E eu respondo, sei lá sobre o que é o livro. Eu estou lendo o livro e estou entendendo e estou vivendo esse livro. Bom, já que eu comecei esse parênteses, vou abrir o parênteses. Muito cuidado, muito cuidado. A gente tem que ter muito cuidado com isso, sobre o que é o livro. Se você tiver um tempinho, dê uma olhada aqui no canal. Um poema do Alberto Caeiro chamado A Mais Metafísica Não Pensar. É o poema 5 do Guarda Verde e Rebanhos. Não, A Metafísica Bastante e Não Pensar em Nada. Ele faz uma pergunta análoga, né? Que diz qual que é o significado profundo da terra. E a postura, no livro inteiro, a postura do Guarda Verde e Rebanhos, eu vou saber qual que é o significado. O que eu quero é olhar, né? Olhar a terra, olhar o sol, olhar... Então é mais ou menos essa a postura. A gente tem que tentar olhar com muita atenção. Esse é o nosso desafio aqui. Nós estamos tentando olhar com muita atenção, olhar de verdade, olhar os detalhes, né? Mas a partir do momento que você fecha os olhos para o livro e fala assim... Sobre o que é esse livro? Aí você já está perdendo, você já está se desviando, né? Então a gente pode falar, tem isso, tem aquilo. Então os poderosos também sentem-se oprimidos, né? Os poderosos também sofrem ali. É um livro muito sofrido. Muito sofrido para todo mundo. Bom. Acho que eu abri um outro vídeo e já está muito grande esse daqui.